Estou com óleo de silicone dentro do olho. Como saber se a retina está bem colada? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Muito bem-vindo novamente ao canal Retina in Vitria, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Não esqueça também de deixar o like. E como é de costume aqui no canal, nós vamos aproveitar a pergunta de um espectador para desenvolver melhor os temas da retina. E esta questão é muito interessante porque o óleo de silicone é uma substância muito utilizada para manter a retina colada. Ele é chamado de tamponante interno, ou seja, é uma substância que nós colocamos dentro do olho, dentro da cavidade vítrea, após a cirurgia de vitrectomia, como um substituto do vítreo, que vai fazer com que o rasgo que levou ao descolamento de retina permaneça tampado tempo suficiente para que a retina fique bem colada. E se tudo correr bem, se a retina estiver bem colada, algum tempo após a cirurgia, em média seis meses depois, é programada uma nova cirurgia para a remoção do óleo de silicone. E é claro que durante este período em que o paciente se encontra com óleo de silicone dentro do olho, que pode ser um período bastante curto em alguns casos, onde a recuperação é muito boa, ou então que por algum outro motivo, como por exemplo uma elevação da pressão intracular, nós decidimos tirar o óleo mais rapidamente, ou então pacientes que ficam quase a vida toda com óleo de silicone, provavelmente vão ter um acompanhamento mais ou menos de perto com o seu especialista em retina, para ver se tudo está correndo da forma adequada. E uma das grandes questões realmente, principalmente com a qual os pacientes se preocupam muito, é se ali atrás do óleo de silicone a retina continua colada. É bom eu destacar que o óleo de silicone é um tamponante bastante eficiente, e a vantagem dele em relação ao gás é que ele não é reabsorvido aos poucos, ou seja, ele geralmente causa um bom preenchimento da parte interna do olho. Então, na grande maioria dos casos, é muito provável que a retina fique bem colada após uma cirurgia com óleo de silicone. Mas existem sim algumas situações especiais, principalmente quando o paciente desenvolve o PVR, que é uma fibrose na retina, ou então alguns casos onde por algum motivo, como por exemplo uma ruptura inferior que acaba não sendo bem tamponada pelo óleo, pode acontecer de a retina vir a descolar novamente. E pode existir também algum outro caso onde a retina nem chegou a colar completamente apesar da cirurgia. E então como saber se atrás do óleo de silicone a retina está ou não colada? É claro, é muito difícil para o paciente saber isto sem fazer uma revisão com seu médico. É claro que se a visão estiver piorando, estiver ficando embaçada, ou principalmente com alguma mancha escura na frente da visão, é provável que a retina esteja descolando novamente. Mas como o óleo de silicone preenche boa parte do olho, mesmo que ela descolhe, geralmente ela não descola por completo. E se estiver acontecendo um descolamento muito periférico, não vai dar sintomas. Então realmente a única maneira de saber se a retina está bem colada é na consulta com o oftalmologista, onde ele vai examinar o fundo de olho, fazer um mapeamento de retina, examinar mais a fundo e ver se está tudo bem com o olho do paciente. Alguns casos, pode até existir algumas dúvidas se a retina está bem aderida. Então pode-se fazer, por exemplo, dependendo da suspeita, um exame de OCT que vai mostrar com mais aumento as camadas da retina e se for um descolamento muito pequeno, pode aparecer. Alguns descolamentos que aparecem ao OCT nem são tão preocupantes, porque podem ser apenas, por exemplo, um resto de fluido residual na área macular e que geralmente desaparece com o tempo. Muitas vezes nós realizamos laser também, enquanto o paciente está com óleo de silicone dentro do olho. E lembrando que o laser não atinge áreas da retina que estão descoladas. Então se o paciente tiver algum pedaço descolado, vai ser possível perceber isso na hora da realização do laser. E tudo pensando na melhor recuperação do paciente e no planejamento da próxima cirurgia para remover o óleo de silicone. Não esqueça também de deixar o comentário, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retinavitrio.